Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este audioguia faz parte do projeto Arte e Ecologia do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM. Estamos na terceira estação, na Ponte de Ferro. Subiu na Ponte de Ferro? Que tal a vista daqui? Estamos em cima do Lago Sul do Ibirapuera. Se você quiser, fique à vontade para seguir conosco pelo resto dessa expedição. Ou você pode fazê-la do começo. O ponto de partida é a beira do Lago Norte, o outro lago do Ibirapuera, que fica para lá do planetário. Lembra que a gente contou que esse parque todo foi um presente que a cidade se deu de aniversário de 400 anos, em 1954? São Paulo tinha orgulho de dizer que era a cidade que mais crescia no mundo, a grande potência industrial do Brasil. E achava que merecia um parque à altura. Em 1954, celebrou uma festa enorme, na qual inaugurou Ibirapuera. Nessa época, foi construída a famosa marquise de concreto, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Mais ainda, Zé, o Parque do Ibirapuera ganhou também vários prédios de exposições, como aqueles onde hoje ficam o MAM, a Bienal, a OCA e o Museu Afro. Na festa dos 400 anos, todos esses prédios estavam cheios de estandes, oferecidos por países do mundo todo, estados do Brasil e também empresas. Todo mundo expondo suas maravilhas e vendendo seus produtos. Se você está seguindo o nosso roteiro, acabou de passar pelo pavilhão japonês, que o governo do Japão deu para a cidade que mais recebeu japoneses no mundo, São Paulo. O que você provavelmente não sabe é que agora, neste exato momento, você está em cima de um dos pavilhões da festa do quarto centenário. Esta ponte era um dos dois arcos que sustentava o pavilhão suspenso da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, que fazia propaganda das maravilhas que era possível fazer com vigas de ferro. Nos anos 50, uma grande novidade. Ainda dá para ver bem ao lado dela que havia uma outra ponte igual, paralela. Olha lá, a base dela continua ali, encravada no concreto. Juntas, as duas pontes sustentavam um pequeno espaço de exposição, todo de ferro, concreto e vidro, cheio de maquetes de prédios futuristas, feitos também de ferro, concreto e vidro. Este pavilhão era coberto por uma estrutura de ferro que captava a água da chuva, formando duas cascatas, uma de cada lado. Agora, Luiz, vamos voltar a olhar para o rio Sapateiro. E de onde ele vem? É ele, bem aqui, fonte de toda a água dos lagos do Birapuera. Talvez, você dê sorte de enxergar uns peixes. Tem aí umas carpas japonesas imensas que sempre aparecem. Percebe como o rio atrai e alimenta a vida. Como as árvores são mais altas ao redor dele, tem muitas frutas, e como as aves estão em maior número e parecem mais animadas. Não é só árvore e pássaro que gosta de estar perto d'água. Gente também gosta. Não é à toa que fundaram essa cidade aqui no meio de tantas nascentes. São Paulo nasceu onde antes havia dezenas de aldeias indígenas conectadas pelo quê? Por rios. Então, que tal agora a gente seguir explorando o Sapateiro Rio Acima? Você vai acabar de cruzar esta ponte de ferro e lá do outro lado virar à esquerda, à beira do rio. Infelizmente, não vai dar para ficar na beiradinha o tempo todo. Um pouco mais adiante, tem uma grade, que serve para manter os visitantes do parque longe dos ninhos, onde as aves aquáticas daqui deixam seus ovos. Também não vai dar para botar a mão no rio, apesar da água limpa. Não tem nenhum acesso seguro para o rio. Fazer o quê, né? São Paulo parece que tem medo dos seus rios. Sei lá, parece que tem trauma. Mas a gente gosta de sonhar com um futuro no qual as cidades, as pessoas e seus rios estão mais ligados uns aos outros. Onde você pode molhar seus pés, pescar com vara, flutuar numa boia. A gente convida você, então, a sonhar. Que tal ir caminhando mais perto que você conseguir do rio, observando a vida que brota dele, enquanto sonha com uma outra relação entre os rios e a cidade? Imagina o que podia ser diferente. Esse bosque no nosso caminho é um canto lindo do Ibirapuera, e não muito explorado. Porque esse parque, assim como toda a cidade, está meio que de costas para o seu rio. Aproveita, então. Nós vamos nos encontrar mais uma vez lá adiante. Depois de passar esse bosque, você vai ver uma ponte sobre o rio à sua esquerda. Continue andando. Não atravesse essa primeira ponte, atravesse a segunda, bem lá na... De novo, cuidado com o trânsito de bicicleta que lá o povo passa voando. Siga por essa rua depois da ponte, que você vai encontrar o Riacho Sapateiro do outro lado. Lá, você vai ver que tem uma casinha branca e azul, com um portão azul, bem na beira do rio, junto de um bambuzal. É uma estação de flotação da Sabesp. Lá, é a última estação desta nossa expedição em busca do rio, que enche de água os lagos do Ibirapuera. Quando chegar lá, você já sabe. Chama a gente de novo. Você está com o Rios e Ruas. Esse audioguia faz parte do projeto Arte e Ecologia. O patrocínio é da Sabesp. A realização do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, Governo do Estado de São Paulo, PROAC, e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Até logo! Legenda Adriana Zanotto